Apresenta Fica arrepiado Você, meu amigo, você, minha amiga Se tiver o prazer de ouvir esse cavoclinho Saudade, hein? Saudade, hein? Bom dia pra todos os ouvintes do Brasil e do mundo Consegui acessar essa relíquia aí, ó, pra vocês Amigos do Facebook, entra na página lá Dá uma curtida Aprendi muito com ele também Aí depois vem nosso amigo Ricardo Silva Meu professor também Óbvio, um trechinho aqui Pra quem não me conhece, prazer, eu sou Claudinho Teixeira Tô aprendendo no rádio Onze anos de rádio, pra aprender Tem muito o que aprender ainda Grande Zé Bete, hein? Mais uma música, olha lá, quer ver? A primeira que vai cantar é de Lorente Lourival Velha Porteira Meus amigos aí, da família Centaneiro, vão curtir? Ei, Jacques de Paulo, pessoal aí do Vale do Paraíba, hein? Esse Brasiljão afora Pessoal aqui já de Represa Mas vocês podem curtir também a Rádio Represa FM 87,5 Na internet, radiorrepresa.com Ou então no aplicativo aí No Play Store, lá, Rádios Net Procura a Rádio Represa FM 87,5 São Bernardo, São Paulo Estou afastado do rádio momentaneamente Agora, se você quiser, está ali de volta Pra curtir isso daí, bom demais, hein, pessoal? Uma ótima noite pra vocês Entra lá no Facebook E feita essa belezura aí Grande desavete Vamos ver se tem mais um trecho de desavete aqui Corteira Nós conquistamos tudo o que desejamos de boa vida Não precisa ser duro do mundo pra viver Não, vive-se com medo Mas com uma vida honrada Uma vida com seriedade Bom demais, hein? Tá certo? Se ficar de bobeira da cama, vai água em cima Joga água nele Eu tinha 12 anos quando comecei a ouvir Levantava de madrugada pra vender pastor na feira 1974 75 Nossa É isso aí, pessoal Entra lá no Facebook